Quanto mais você percebe a superficialidade das coisas, a superficialidade dos encontros, a superficialidade das conversações, a superficialidade das relações, mais você percebe que você igualmente é superficial. Surge inevitavelmente, se você é sério, diante de tal percepção da superficialidade que ocorre tanto em si como no externo, surge naturalmente a pergunta o que é que pode nos libertar dessa superficialidade? A percepção da superficialidade traz consigo o sentimento de que ninguém está nos dizendo aquilo que nós queremos escutar e que ninguém está querendo escutar aquilo que nós temos para dizer. E aí nós olhamos um pouquinho mais fundo para aquilo que nós queremos dizer e percebemos que aquilo também não tem profundidade. É um checkmate.